E aí sim, vamos ver se já cai E aí barriga Sou um matuto e tenho orgulho de ser Fala minha gente, tudo bem com vocês? Mas Beto, onde é que tu tá? Olha, eu tô atrapado num pé de mamão, num pé de mamão, pois é ó Tô atrapado aqui num pé de mamão Na verdade eu tô numa escada O que eu quero mostrar pra vocês Muitos de vocês viram aqui na casa da minha irmã Quando eu pudei esse pé de mamão Ele tá gravado, ele tá no canal, pra vocês Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra todo mundo, pra quem assistiu esse vídeo Eu pudei ele, mas eu... porque ele tava oferecendo perigo, né? Mas olha o que aconteceu Ele não morreu E produziu bastante mamão e tudo grande Isso foi satisfatório e incrível, gente E eu tenho mais dois aqui Que um tá muito alto, produzindo baixo E muito alto, eu vou podar ele hoje, né? E vocês acompanhem o vídeo Deixem o like e inscrevam-se no canal E se gostar do conteúdo, compartilhe Esse vídeo, ó, gente, vai tá show de bola Um abraço de vetriola E receio pra todos vocês Acompanhe o vídeo que vai tá incrível E olha o tamanho dos mamão, minha gente Olha só Ó, eu cortei ele aqui, ó Tá até aqui, não sei se vai dar pra vocês verem Ó, dá assim, ó Ó Onde eu cortei ele, ó Tem um buraco, ó Tem um buraco E aqui ele brotou, ó E nesse broto, ó Já tem um já querendo amadurar E nesse broto, tu criou bastante mamão Tudo grande, minha gente Ó que coisa linda Ó lá Ó que beleza Show de bola Vou mostrar pra vocês Vou podar esse, ó Ó, você tá vendo ele, ó Ó lá Ó lá Vou subir Amarrar metade, né Colocar a escada E vou podar, ó A paisagem por aqui afora, como que é Que é Na casa da minha irmã, né Na casa da mãe de Jessé Acompanha o vídeo aí Que vai tá show, minha gente Vou mostrar pra vocês Aqui partes do Do espaço que já tá construído Tá vendo? Aí, minha gente Senhor Caim, você me faz companhia Então, vamos lá Dá os outros Retoque na corda Começa a cortar Só dar um bracinho aqui Porque esse aqui só Atrapalha O que é que é que é que é O que é que é que é O ramãozinho mais Aê Aí, ó Vamos lá Tudo bem Pra começar o corte Ó Começa a cortar ele aqui Aqui, ó Ó Fica pra lá É Ó Cortar ele aí Na altura dos teus pés Sem ideia, Redinho Sem ideia, Redinho Na altura dos teus pés Eu tô aqui, mas já tô com medo Ele cai pra onde? Eu vou puxar ele Ah, é? É Tem que cair pra que lado É, vai cair pra que lado Não cai não, que ele vai cair aqui Tá bom Tá bom Aí sim, vamos ver se já cai Também Vê se já cai Acompanha aí Que vai dar, vamos E aí Maravilha Aí, meu irmão Viu? Assim que eu desci ele já caiu Nem foi pra você não Entendeu? Já foi? Foi Caiu na hora Onde ele caiu aqui, ó Ó Foi só eu descer da escada, ó Ele caiu Ó lá Ó lá Onde ele cortou Tá vendo? Olha ele aqui, ó Show de bola Olha lá, tá vendo? Caiu e ficou pendurado Na engenharia O mais perigoso Graças ao nosso bom Deus Eu concluí Apesar que quando eu desci da escada Vocês viram, né? Ele quase caía Pelo meu lado Mas como era leve Se ele caísse Eu encostava a mão Ele não caía nas minhas costas Não era tão pesado assim, né? Mas graças a Deus Um já foi, né? Já foi concluído um, né? Eu vou Eu vou tirar um pequenininho ali Que também não Não tá produzindo Pra ver se ele Ele vai produzir Tá bom, minha gente? Segue a vida aí Enquanto o calor passa Eu vou chupar uma laranjinha aqui Que o negócio foi feio Mas consegui Foi show de bola Ó que beleza Laranjinha docinha Aqui, ó Diretamente do pé Ó lá que belezinha Ó Docinha Docinha Ei, maravilha Vamos lá Agora derrubar o bicho Ó O perigo já passou, né? Agora eu vou só desatar o bicho Aqui, ó Não faça isso, crianças Isso é coisa pra gente adulto Viu? Que sabe o que tá fazendo Isso é coisa pra índio Ai, dá é bom Ó lá Pronto, ó Aqui, ó Que coisa linda ali, ó Minha irmãzinha mais velha Aqui, ó É aqui que eu tô tirando uma mão Olha lá É São em quatro irmãs E três irmãos Aqui Tá fazendo o que aí, mano? Tá fazendo o que aí pra nós? Dá uma comidinha aqui Fazendo uma comidinha pra nós Aí é topado Topado Isso aí é minha irmã mais velha No dia que ela casou Eu quase morro de desgosto Foi, não foi? Foi? Mas também quando eu Eu reencontrei ela de novo Passei um mês na casa dela Pra descontar É tempo bom Maravilha, ó A casa da mana A cozinha da mana aqui, minha gente Filho de bola Cortar ele aqui Aí ele fica aqui Depois de mim Que a gente Jogue ele fora Ai Cagou Tô assustado Que o pé de mamão Cai nas minhas costas Olha lá Vai juntar aqui Depois que eu consegui Muxar Beleza, boa Esse aqui não tem perigo nenhum Esse aqui é canje bola Eu seguro até com a mão Vou cortar dois pedacinhos dele Olha lá Vou cortar dois pedacinhos Olha lá Cortar esse Olha lá Devagarzinho Vamos lá Vai lá Sai Tchau